Olá gente, hoje eu trago o último vídeo da sequência da técnica de enrolar papel que é uma ideia que eu tive de um porta-chaves feito com essa técnica e com o papelão fica super resistente, aguenta normal o peso da chave e é fácil de fazer então vamos conferir como eu fiz? você pode fazer várias formas, mas para quem quiser essa eu fiz o molde faça uma linha de 28 centímetros de altura nessa mesma linha marque 12 centímetros depois mais uma nessa mesma linha de 6 centímetros nessa linha de 12 vocês vão para a lateral 9 centímetros para um lado e mais 9 para o outro depois nessa mesma linha 2 centímetros para um lado e 2 centímetros para o outro que vai ser a largura do pescoço na base da linha de 28 faça 4,5 para um lado e 4,5 para o outro lado arredonde o pescoço na altura de 1 centímetro mais ou menos na linha de 6 centímetros faça 5 para um lado e 5 para o outro que é a largura da cabeça ligue os pontos formando assim a cabeça ligue o pescoço à base recorte todo o molde e arredonde os ombros passe para o papelão e recorte pinte ele todo de preto faça um retângulo de 16,5 centímetros por 7 e em cada um mais 2 centímetros que é onde vai ficar a dobra do bolsinho vocês dobram e colam faça três pontos que é onde vai ficar os palitos fure com estilete faça os palitos com a folha de papel um rolinho bem duro bem firme passe bastante cola deixe secar coloque os rolinhos caso não dê faça mais aumente mais o furo com estilete sempre colocando de fora para dentro vai ficar vocês vão colocar até a altura do papelão e deixar um outro espaço para o lado de fora que é onde vai ficar presa a chave e vocês podem fazer um acabamento com peças de bijuteria recorte os outros do mesmo tamanho com estilete coloque tudo veja mais ou menos onde vai ficar deixe um espacinho embaixo para dobrar e deixar a peça mais firme que é onde vocês vão colar termine de pintar os palitos de preto e agora vocês vão colar os rolinhos de papel que é o cabelo na cabeça e os outros que sobrava vai colar na lateral dos rolinhos finaliza com a florzinha três florzinhas e para dar o acabamento cola diluída em água fica firme e permeabilizar e dar brilho espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal beijos pessoal gente olha les todas as